Orídio Paula de Almeida, de 51 anos, foi morto a facadas no bairro do Garça, na tarde desta segunda-feira, dia 6. Nós estamos aqui ao lado do doutor Mário Santiago Júnior, delegado de Cuniza. Doutor, como é que foi o crime? Segundo informações e de testemunhas, já existia uma rixa aí entre a vítima e o suspeito. Eles já tinham amenizado a briga, eles já estavam conversando novamente. Sentaram num bar para tomar uma cerveja e rolou uma discussão. Em seguida, o agressor saiu e ao retornar já voltou com uma faca na mão e deu uma facada pelas costas, atingindo o peito da vítima. Foi apenas um golpe, um golpe certeiro aí que atingiu aí um local perigoso, um local grave e levou ao óbito aí da vítima. Ontem, a partir do momento que nós tomamos ciência do fato, nós saímos em busca do suspeito. O suspeito já foi identificado através de testemunhas, mas não conseguimos aí localizá-lo. Agora vamos continuar aí com o inquérito, ouvir outras pessoas e indiciar. Se ele não se apresentar, nós vamos fazer um indiciamento indireto e mandar para o Poder Judiciário aí tomar as medidas necessárias. A polícia tomou conhecimento do fato às 14h20. Segundo as testemunhas, existiam no bar quatro pessoas mais o dono do bar. Dessas quatro pessoas, uma seria a vítima, outra o agressor, a irmã do agressor e uma outra testemunha que já foi ouvida. Agora só falta ouvir a irmã do agressor que nós estamos tentando localizar para intimar e saber o que ela tem para falar sobre o fato. Doutora vítima, em 2008, foi candidato a vereadora aqui em Conis, é isso? Eu sou novo aqui na cidade e não tenho informações sobre isso, mas segundo relatos, ele foi candidato. Não sei se chegou a se eleger ou não, mas parece ser uma pessoa bem querida, devido ao grande número de pessoas no hospital no momento do fato. Não sei se chegou a se eleger ou não, mas parece ser uma pessoa bem querida, devido ao fim. Obrigado. Obrigado.